Regais, essa é a nossa aula 2 do tema 2 do caderno do aluno volume 2 do terceiro ano do ensino médio Nessa aula 2 nós vamos ver formas fatoradas de equações polinomiais de grau 2, 3 e 4 Bem, na última aula eu falei também sobre polinômios Antes da gente começar a explicação desse conteúdo, eu vou mostrar pra você rapidamente a igualdade entre dois polinômios Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um polinômio que é ax² mais bx mais c E eu tenho outro polinômio em que eu vou falar que ele é 2x² mais 3x mais 5 Então, o que significa? Fazer esses dois polinômios ser iguais, significa que os coeficientes das letras, tanto desse lado como desse lado, tem que ser iguais O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as letras x² desse lado e x² desse lado tem que ter o mesmo coeficiente Então, esse A aqui vale 2 Então, se os polinômios são iguais, esse A aqui é igual a esse Esse B é igual a esse E esse C é igual a esse Então, é isso que você precisa entender Toda vez que eu estiver falando de igualdades entre polinômios O que significa, então, que os coeficientes que acompanham as letras de um lado É igual aos coeficientes da respectiva letra que acompanha do outro lado Então, aqui nesse caso, o que significa, então, que esse A é igual a 2 Que o B seria igual a 3 E que o C seria igual a 5 Então, esse aqui foi só um exemplo simples Para que você entenda o que é a igualdade entre polinômios Novamente, esse é um conteúdo que é visto lá no ensino fundamental E aqui a gente só está fazendo um review Só para você relembrar o que é Para que durante a explicação você não se perca Tá, então vamos aqui Ele vai apresentar um monte de texto aqui, certo? Então, eu vou fazer a minha explicação E aí eu vou acompanhando aqui o texto que ele fez Ele, primeiramente, vai mostrar um texto aqui Em que ele vai falar sobre a equação de segundo grau, certo? E aí ele vai fazer uma relação aqui entre raízes e coeficientes Que é o que eu vou mostrar agora Então, vem comigo Então, essa relação de raízes e coeficientes É uma relação chamada de relação de Jirato Então, Jirato foi o cara, foi o matemático Que percebeu que existe uma relação entre os coeficientes E as raízes da equação Então, vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar, então, um polinômico Que eu chamei de P de X Em que eu vou ter um A Vezes X menos R1 Vezes X menos R2 Então, esse daqui seria a raiz R1 E aqui seria a raiz R2 Novamente, a gente viu na aula anterior Que a raiz O raiz da equação É aquele número Que quando você joga na equação O resultado é zero Certo? Então, aqui eu vou fazer Então, a distributiva Então, eu vou ficar X vezes X X quadrado Menos R1 Vezes X Vai dar menos Eu pulei aqui um passo Eu já estava aqui Vamos primeiro fazer aqui Por isso que eu fiz em azul Para a gente não se perder Eu acabei já indo para o verde Então, vamos lá De novo X vezes X X ao quadrado Aí, agora eu vou para a próxima seta X vezes menos R2 Então, mais com menos é menos R2 vezes X Fica R2X Agora, eu vou fazer o verde Menos com mais é menos R1 vezes X Vai ficar R1 vezes X mesmo E aqui eu tenho Menos com menos é mais R1 vezes R2 Vai ficar R1 vezes R2 O que acontece aqui Nesse caso aqui Agora, imagina o seguinte Eu tenho essa estrutura aqui Que é Que tem um menos aqui Um menos aqui E eu tenho um X aqui E um X aqui Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse menos apenas uma vez Eu vou abrir parênteses E vou copiar R2 mais R1 Vou fechar o parênteses E vou copiar o X também Apenas uma vez fora do parênteses Por que eu fiz isso? Para mostrar para você Que essa forma de escrita aqui Que está aqui em cima É igual a essa Se você aplicar, por exemplo A distributiva menos com mais Menos Então, menos R2 Menos com mais Menos Menos o que? Menos R1 Então, a mesma coisa Se você aplica a regra de cenário Você volta para menos R2 aqui E para menos R1 aqui E se você pega isso daqui E multiplica por X Você volta justamente Para menos R2 vezes X E menos R1 vezes X Então, o que eu fiz aqui Foi colocar em evidência Eu O R1 vezes R2 Eu apenas copiei Então, aqui o que acontece? Eu vou ter então aqui Esse cara R2 mais R1 Eu vou chamar de S1 E esse R1 vezes R2 Eu vou chamar de S2 Por que? Porque aqui está sendo A soma das raízes E aqui está sendo A multiplicação das raízes Então, eu chamei isso de S1 e de S2 Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Está vendo esse A aqui? O que vai acontecer com esse A? Eu vou multiplicar ele por todo mundo Porque esse A está multiplicando Todo mundo aqui Então, o que vai acontecer? A vezes X ao quadrado Antes de fazer isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou substituir então aqui O S1 está aqui Esse R2 mais R1 é S1 E esse R1 vezes R2 é S2 Então, eu vou substituir Ficando X ao quadrado Menos S1 vezes X mais S2 Aí, o que vai acontecer? Eu vou agora distribuir esse A Então, eu vou pegar esse A E vou multiplicar Esse A por todo mundo aqui Então, esse A vai ser multiplicado aqui Aqui E aqui Então, vai ficar Ah, sim Antes, em vez de eu fazer isso daqui Porque eu ia fazer E ia mostrar uma outra coisa Então, em vez de fazer isso Eu vou fazer então Eu vou igualar Isso A equação de segundo grau Por quê? Porque vai ficar mais fácil Na hora de fazer o entendimento Certo? Se eu distribuísse isso aqui Fizesse a aplicação distributiva Eu ia ter que fazer isso Mas aí Na hora que eu estava fazendo Esse rascunho Eu cortei esse passo Por quê? Para não ficar muito longo Para ficar mais simples De se entender Então, o que eu vou fazer aqui A gente sabe que a estrutura De uma equação de segundo grau É AX² mais BX mais C E a gente sabe que isso daqui É uma equação de segundo grau Novamente Se eu aplicasse o A aqui Iria dar no mesmo aqui Depois eu iria Pegar e dividir o A aqui E iria acontecer Esse passo que vai chegar aqui Então Em vez de fazer esse passo Que eu falei Eu cortei esse passo Para poder ficar mais fácil Então, vamos lá O que vai acontecer Novamente Então, aqui eu tenho Uma equação de segundo grau Certo? E a estrutura básica De uma equação de segundo grau É o quê? É AX² mais BX mais C Então, o que vai acontecer Está vendo esse A Que está multiplicando aqui O que eu vou fazer com ele Eu vou dividir para cá Eu vou passar ele Dividindo todo mundo aqui Lembra do nosso atalho Que a gente usa Quando está multiplicando de um lado Vai para o outro dividindo Então, o que acontece Esse A vai multiplicar Vai dividir todo mundo aqui Só que acontece Então Como ele vai dividir Todo mundo aqui Então, eu vou dividir Esse A Aqui De cima Pelo A de baixo Esse B Pelo A embaixo E esse C Pelo A embaixo Então, o que aconteceu Com esse A Passou para cá Dividindo todo mundo E é isso que está fazendo Está dividindo aqui Está dividindo aqui E está dividindo aqui O que é que sobrou desse lado? Sobrou desse lado O seguinte X ao quadrado Menos S1 Vezes X Mais S2 E aí O que acontece Com A aqui? Esse A aqui Vai embora E aqui ficou Com Mais B Sobre A Vezes X Mais C Sobre A E aí O que é que vai acontecer Esse A? Esse mais C Sobre A Então, o que vai acontecer? Como aqui é Menos S1 Igual a B Sobre A Aqui tem esse menos Aqui Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar Todo mundo aqui Por menos 1 Então, menos S1 Vezes menos 1 O que vai acontecer? Vai inverter o sinal Então, menos com menos É mais S1 Vezes 1 Continua S1 Então, aqui ficou apenas S1 E aqui O que vai acontecer? Aqui, ó Menos 1 Vezes B Sobre A Isso daqui É um Esse B Sobre A É positivo Então, ele vai se tornar O que? Negativo Então, mais com menos É menos B sobre A Vezes 1 Continua B sobre A Mas, o que é esse S1? A gente já viu esse S1 aqui, ó Já viu O que foi que a gente chamou de S1? A gente chamou R2 Mais R1 Ou pode ser R1 Mais R2 Se a gente quiser colocar na ordem, né? Isso aqui não importa Mas, pra gente A gente sempre coloca na ordem Apenas pela questão De ficar elegante, né? Apenas por isso E pra ficar organizado Então, R1 mais R2 Que é o que vale esse S1 É igual a menos B sobre A Então, aqui a gente tem a primeira relação Entre as raízes e o coeficiente Que é o quê? Que a soma das raízes, certo? R1 mais R2 É igual a divisão do coeficiente B sobre A Negativo Então, o menos B sobre A Certo? Que são os coeficientes da equação Dá pra gente a soma das raízes Agora, o que vai acontecer com o S2 S2 está sendo igual a C sobre A Mas, quem é S2? A gente também já viu isso aqui S2 é R1 vezes R2 Então, no lugar de S2 Eu vou colocar R1 vezes R2 Então, R1 vezes R2 É igual ao C sobre A Então, o C Esse C sobre A aqui É igual à multiplicação de R1 por R2 Então, aqui a gente já tem uma outra relação Que é quando a gente tem a multiplicação dessas duas raízes Em que você vai ter a relação do coeficiente C Dividido pelo coeficiente A Certo? Então, novamente Por que relação de G-Rat? Porque esse foi o cara que teve uma visão além do alcance Ele visualizou o quê? Que existe uma relação Entre as raízes da equação E os seus coeficientes Então, no caso da equação de segundo grau A gente já está vendo aqui Que existe essa relação Agora, se fosse Como eu falei, eu iria fazer um paralelo Então, essa explicação que eu dei Basicamente é isso aqui Que ele está explicando aqui Que ele está falando E ele vai começar a falar sobre a equação de terceiro grau Parará, piriri e pororó Certo? Então, eu vou fazer a explicação disso E depois eu volto para essa parte aqui Exatamente essa parte aqui Em que ele tem esse exemplo Então, vamos lá Eu tenho aqui agora Uma equação Que vai ser uma equação de terceiro grau Por quê? Porque eu tenho três raízes Perceba Segundo grau Ela tem o quê? Duas raízes Terceiro grau Vai ter o quê? Vai ter três raízes De quarto grau Seria o quê? Quatro raízes E por aí vai Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou colocar, então Um polinômio Em que eu vou ter o A Que vai multiplicar todo mundo aqui E eu vou ter X menos R1 Vezes X menos R2 Vezes X menos R3 Então, eu primeiro vou fazer essa parte Então, eu vou fazer a parte azul primeiro Então, eu vou copiar o A Vou abrir um colchete aqui Para diferenciar desses parênteses Para a gente não fazer um monte de parênteses E se perder aí na vida Então, a gente vai apenas colocar um colchete Para separar Então, o que acontece? Eu tenho X vezes X X ao quadrado Mais com menos Menos Então, X vezes R2 Vai ficar R2 vezes X Certo? E agora eu tenho Menos R1 Vezes X Vai ficar menos R1X Porque menos com mais é menos R1 vezes X R1X E agora eu vou ter Menos com menos é mais R1 vezes R2 R1 vezes R2 mesmo Aí eu vou fechar o parênteses E vou copiar o que sobrou Que foi o X menos R3 Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou, então Fazer uma nova distributiva aqui Então, eu vou pegar esse X ao quadrado Vou multiplicar aqui Por isso que eu coloquei Umas corzinhas diferentes aqui Então, umas cores diferentes Justamente para diferenciar E você tem uma visão melhor Então, essa cor aqui Certo? Que é o X ao quadrado Vai multiplicar o X E o menos R3 Essa outra cor aqui Que é o menos R2 vezes X Vai multiplicar também o X menos R3 Essa outra cor aqui Que está representando o menos R1 vezes X Também vai multiplicar o X E o menos R3 E essa outra aqui Que é o mais R1 vezes R2 Também vai multiplicar o X E depois vai multiplicar o menos R3 Aí o que acontece? Então, a gente vai fazer essa multiplicação Multiplicação Então, X ao quadrado vezes X X ao cubo Depois eu tenho X ao quadrado Vezes menos R3 Vai ficar o que? Menos R3 vezes X ao quadrado Agora eu vou fazer esse outro aqui Então, menos R2 vezes X Vezes X Vai dar o que? Vai dar menos R2 vezes X ao quadrado Porque X vezes X X ao quadrado Aí, menos com menos é mais R2X vezes R3 Vai ficar R2 vezes R3 vezes X Agora eu vou fazer essa outra corzinha aqui Então, menos R1 vezes X Vezes X Vai ficar R1 menos R1 vezes X ao quadrado Então, X vezes X seja ao quadrado Agora eu vou fazer Menos R1 vezes X Vezes menos R3 Então, menos com menos é mais R1 vezes R3 Vai ficar 1 vezes R3 vezes X Certo? Porque aqui eu tenho o que? Eu tenho menos R1 vezes X Certo? Então, agora Eu vou fazer agora a cor em vermelho Então, vai ficar R1 vezes R2 vezes X Então, vai ficar R1 vezes R2X E R1 vezes R2 vezes menos R3 Vai ficar mais com menos é menos E vai ficar R1 vezes R2 vezes R3 Bem Aí você pensa que isso é uma bagunça Coisa e tal Mas é assim mesmo Por isso que eu fiz essas cores diferentes aí Para permitir que você não se perdesse tanto Então, aqui o que vai acontecer? P de X, né? Que é o nosso polinômio Que está sendo de grau 3 Aí tem um A Novamente eu vou colocar um cochete aqui Para a gente não se atrapalhar com um monte de parênteses Então, esse A vai multiplicar todo mundo aqui depois Então, vai ficar X³ Aí eu fiz aquela mesma O mesmo procedimento que eu fiz lá na equação de segundo grau Que é o seguinte Eu peguei, então Eu tenho aqui Eu vou até fazer de uma outra cor Aqui é o que eu já fiz Já fiz aqui até de preto Eu marquei aqui Os que são semelhantes aqui Então, esse daqui Menos R3 vezes X² Menos R2 vezes X² E menos R1 vezes X² Então, eu apliquei aquela mesma ideia lá Peguei, como os três aqui tem o menos Então, copiei o menos apenas uma vez Os três tem X² Também copiei o X² apenas uma vez E dentro do parênteses ficou R3 mais R2 mais R1 Novamente, se você aplicar a distributiva Fazer regras de sinais aqui E depois fizer o X² vezes cada um aqui Você vai encontrar justamente esses caras Que estão aqui em cima Que eu destaquei aqui em preto, certo? Então, esse cara aqui É o que a gente chama de S1 Agora, eu vou fazer Esse aqui está em azul Então, aqui eu tenho R2 mais R2 vezes R3 vezes X Depois eu vou ter mais R1 vezes R3 vezes X E eu vou ter mais R1 vezes R2 vezes X Então, perceba Que todos têm o mais, certo? Copiei o mais apenas aqui uma vez Todos têm o X Então, o X ficou fora do parênteses, certo? Que eu peguei o R2 vezes R3 Mais... Aí comecei a somar Mais R1 vezes R3 Mais R1 vezes R2 Isso daqui é o que a gente chama de S2 Esses índices 1, 2 e 3 Eu vou explicar para você daqui a pouco Daqui a pouco você vai entender E por fim, o que sobrou? Sobrou apenas o menos R1 vezes R2 vezes R3 Então, aqui nesse caso É o que a gente chama de S3 Então, vamos aqui Aqui não deu espaço suficiente Então, eu tive que abrir uma outra folha aqui Para a gente poder fazer, né? Dar continuidade Então, aqui o que vai acontecer, ó A gente parou lá, então, nesse trecho Então, isso daqui tudo eu vou substituir por S1 Isso tudo aqui eu vou substituir por S2 Isso tudo aqui eu vou substituir por S3 Então, aqui vai ficar o seguinte A que multiplica, então, todo mundo aqui Que é X³ menos S1 vezes X² Mais S2 vezes X menos S1 O que a gente sabe? A estrutura básica de uma equação de terceiro grau é o que? É AX³ mais BX² mais CX mais D Então, esse A que está multiplicando todo mundo aqui A gente vai usar aquele nosso atalho E ele vai passar por aqui Dividindo todo mundo Então, ele vai dividir cada elemento aqui Do outro lado Então, o que vai acontecer, ó Ficou o seguinte, ó Esse A, então, passou dividindo esse A Esse A vai dividir esse B também Esse B, então, vai ficar dividido pelo A O C vai ficar dividindo pelo A E o D vai ficar também dividido pelo A Esse A daqui, dá para cortar com esse A Ficando assim Apenas X³ Vou subir um pouco mais, ó Ficou apenas X³ Mais BXB sobre A vezes X² Mais C sobre A vezes X Mais D sobre A E aí, novamente, aquela nossa ideia de igualdade entre polinômios Então, o que acontece, ó Esse menos S1 é quem? É o coeficiente que está acompanhado de X² E quem é o coeficiente que está acompanhado de X² Desse lado da equação? O B sobre A Quem é o S2? O S2 aqui Ele é quem desse lado? É o coeficiente que está acompanhado de X Que é o C sobre A E esse menos S3 Que está sozinho aqui Quem é ele desse lado? É o cara, o coeficiente que está sozinho Quem é que está sozinho desse lado? D sobre A Então, eu vou fazer essa igualdade, certo? Então, vai ficar como? Vai ficar menos S1 sobre B sobre A Então, o que acontece? Vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1 Aquela mesma ideia que eu fiz lá Na estrutura da equação de segundo grau Então, menos com menos é mais S1 vezes 1 O próprio S1 Menos com mais é menos B sobre A vezes 1 É o próprio B sobre A Mas quem é o nosso S1? A gente já viu aqui Nosso S1 é quem? É o R1 mais R2 mais R3 Mais R2 vezes R3 Mais R2 vezes R3 Que vai ser igual ao nosso C sobre A Então, aqui está sendo o quê? Está sendo a soma dos produtos das raízes E aqui, eu tenho o nosso menos S3 Igual a D sobre A Então, vezes menos 1 aqui O que vai acontecer? Vai trocar o sinal Onde é menos, vira mais Onde é mais, vira menos Então, menos com menos é mais S3 vezes 1 ao próprio S3 Igual menos com mais é menos D sobre A vezes 1 ao próprio D sobre A Mas quem é o S3? O nosso S3 é aquele cara que está aqui Que é o R1 vezes R2 vezes R3 Então, eu tenho aqui Que R1 vezes R2 vezes R3 É igual a D sobre A Então, novamente Essas são as relações de Jihad Certo? Como eu falei para você Agora eu vou começar a explicar Essa ideia de S1, S2 e S3 Então, olha só Por que eu estou usando S1 aqui? Esse S1 está dizendo Que eu estou pegando Raiz por raiz Então, eu estou pegando as raízes Uma a uma Certo? Já esse S2 significa o que? Que eu estou pegando As raízes duas a duas Então, eu estou pegando em duas e duas raízes Perceba que aqui eu tenho duas raízes Aqui duas raízes E aqui duas raízes E o que é esse S3? Significa que eu estou pegando De três em três raízes Certo? Então, é isso que você precisa entender Outra coisa que você precisa observar Observe bem Toda vez que esse número aqui Esse índice do S For impar Você tem um sinal de menos Eu tenho um sinal de menos aqui na frente Quando ele é par Eu tenho um sinal de mais Então, perceba que existe uma alternância Entre os sinais Aqui é menos Mais E aqui vai ser menos Então, isso aí você precisa entender Novamente O que significa esse 1 aqui para a gente? Esse 1 aqui significa Que eu estou pegando Uma raiz de cada vez E somando elas Aqui significa Que eu estou Pegando duas raízes De cada vez E estou somando elas também E aqui significa Que eu estou pegando Três raízes De cada vez Certo? Então, vamos lá Agora que você já entendeu isso A gente é capaz, então De desenvolver Aqui Assim Antes da gente ir Para o polinômio De quarto grau Eu falei que eu iria voltar aqui Quando eu terminar Aquela explicação Então, aqui ele está dizendo o seguinte Toda aquela explicação Que eu dei Foi exatamente Isso aqui Que ele está falando Que ele está escrevendo Um monte de coisa aqui Então, basicamente O que está aqui Foi o que eu acabei de explicar E aí ele está Dando um exemplo prático Utilizando esses números aqui 2, 3 e 5 Então, ele colocou aqui X2 X menos 2 Esse daqui é o nosso R1 Esse aqui é o nosso R2 E esse aqui é o nosso R3 Então, X menos 2 Vezes X menos 3 Vezes X menos 5 Se você faz A distributiva lá Você vai encontrar Essa equação aqui Certo? X ao cubo Menos 10X quadrado Mais 30 É o X menos 30 E aí Se a gente pegasse aqui Sem fazer essas contas Todas aqui A gente já poderia Só determinar Quem é esse cara aqui A gente já sabe Que esse cara aqui É o S1 Esse cara aqui É o nosso S2 E esse cara aqui Seria o nosso S3 Então Como ele está falando Que as raízes É 2, 3 e 5 A gente poderia determinar Esses caras aqui Sem precisar fazer Essa distributiva Como Pela soma das raízes Então O S1 Seria o que? Seria 2 Mais 3 Mais 5 Então 2 Mais 3 é 5 5 5 mais 5 É 10 Então O S1 Aqui valeria 10 Por quê? Porque a gente já escreveu Isso aqui antes A gente escreveu Isso daqui Como sendo X ao cubo Menos S1 X quadrado Mais S2 X Menos S3 Isso tudo Tem que ser igual A zero Então A gente já Havia escrito Isso anteriormente Então o que acontece A gente já Determinaria Então Que o S1 Aqui iria valer 10 E o S2 O S2 É quem? A gente já viu Seria O R1 Vezes o R2 Mais O R1 Vezes o R3 Mais O R2 Vezes O R3 Então se você fizer Tudo isso Isso aqui vai dar 6 Mais Isso aqui Vai dar 10 Mais Isso aqui Vai dar 15 Então 10 Mais 15 25 25 Mais 6 31 E quem é O nosso S3 O nosso S3 Seria o que? Seria A multiplicação De R1 Por R2 Por R3 Então 2 Vezes 3 6 6 Vezes 5 30 Então perceba Que a gente já poderia Determinar Os coeficientes Aqui Sem precisar Fazer essa distributiva Apenas Pelos S1 S2 S3 Por essas relações Que a gente acabou De ver Você precisa Também Fazer uma correção Aqui Essa forma Que ele está escrevendo Aqui Não é essa forma Aqui não Isso aqui está errado Eles tiveram o erro A forma É essa daqui X³ Menos S1 X² Mais S2 X Menos S3 Igual a 0 Que foi Que eu escrevi Aqui Certo? E aqui Você precisa Ajustar isso Daí No seu caderno E aqui A gente vai fazer A de quarto grau Então Vou fazer A explicação Aqui De quarto grau E aí A gente vai Para A atividade Certo? Ele vai Vou fazer Então aqui A explicação Vamos aqui Então Vem comigo Então Aqui Eu tenho Uma estrutura Que é A Vezes X menos R1 Vezes X menos R2 Vezes X menos R3 Vezes X menos R4 Isso aqui É um polinômio De grau 4 Por quê? Porque eu tenho Quatro raízes Certo? Então é um polinômio De grau 4 Se a gente Utilizar aquela ideia Que a gente já fez A gente então Nem precisaria Fazer o que? A distributiva Por quê? Porque a gente já saberia Que o A Iria multiplicar O que? X a quarta Por que a quarta? Porque eu tenho Quatro raízes Então eu já coloco Um 4 aqui direto Menos Aí o que acontece? Você vai copiando O X E vai decrementando Os índices Aqui não é 4 Aí aqui vem para 3 Aqui vem para 2 Aqui vem para 1 E aqui eu teria X elevado a 0 Só que esse X elevado a 0 Ele se torna 1 Então ficaria S4 sozinho mesmo Então aqui Ficaria Menos S1 Vezes X elevado a 3 Mais S2 Vezes X elevado a 2 Menos S3 Vezes X Mais S4 Então eu não precisaria Fazer aquela distributiva Toda para chegar Nisso daqui Por quê? Porque o padrão é o mesmo O padrão continua Então você poderia escrever Apenas dessa forma E perceba novamente O que eu falei anteriormente O 1 aqui O índice aqui Do S Quando for Um número ímpar Ele vem aqui Com um menos aqui Atrás dele Ele vem com um menos aqui Então o que acontece? Fica aqui O S1 fica menos O S3 fica menos O S2 fica mais aqui E o S4 fica mais Então o que acontece? O S1 seria o quê? Seria o quê? Seria que eu estou pegando Uma raiz de cada vez E estou somando ela Então eu estou pegando O R1 Mais o R2 Mais o R3 Mais o R4 Isso daqui Lembra que a gente viu Ano passado Análise combinatória? Lembra que a gente fazia Uns bloquinhos lá Para poder fazer as combinações? Então É a mesma coisa aqui Para a gente saber A quantidade de R's A gente pode fazer As combinações A gente Pode chamar isso aqui De grupos Então eu estou pegando Grupos de uma raiz Aqui eu estou pegando Grupos de duas raízes Então Se é grupo de uma raiz Eu tenho apenas um bloquinho Se eu tenho quatro raízes Então quantas combinações Eu vou ter aqui? Eu vou ter quatro Vou ficar com R1 Mais R2 Mais R3 Mais R4 Já aqui no S2 Eu estou pegando o que? Eu estou pegando De duas em duas raízes Então a gente dá para fazer grupos aqui São grupos de dois Então eu faço o que? Dois bloquinhos Como eu tenho quatro raízes no total Vai ficar o que? Quatro no primeiro Três no segundo Aí eu faço quatro vezes três E divido pelo fatorial de dois Por que fatorial de dois? Porque eu tenho aqui Dois bloquinhos E por que eu tenho que dividir Pelo fatorial de dois? Para tirar as repetições Lembra novamente Que a gente viu lá no ano passado Que toda vez que eu estiver falando De combinações Eu estiver falando de grupos Eu tiro a repetição Por que? Porque nesse caso A ordem não importa Por exemplo Se eu vou fazer grupo Com a pessoa A e B A pessoa B e A É o mesmo grupo Então eu tenho que tirar o que? A repetição Então aqui O que eu faço? Eu tiro a repetição Quatro vezes três É doze Doze dividido por dois É o que? É seis Então significaria Que eu teria o que? Eu teria então Seis grupos aqui Tomando duas a duas raízes Certo? Então Eu teria então R1 vezes R2 Mais R1 Vezes R3 Mais R1 Vezes R4 Depois eu teria Mais R2 Vezes R3 Mais R2 Vezes R4 Mais R3 Vezes R4 Então A ideia Para que você faça Essa parada aqui É a seguinte Você começa com 1 Então faz R1 E faz R2 Depois você faz R1 E faz R3 Depois você faz R1 E R4 Então perceba Que você fez Todos os R1 Que eram possíveis Você terminou De fazer Todos os R1 Aqui O que você faz? Você vai para o R2 Então agora você vai fazer quem? Você não vai fazer R2 e R1 Por quê? Porque R2 e R1 É o mesmo R1 É o mesmo grupo Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer R2 e R3 Porque R2 e R3 Não apareceu aqui ainda Não apareceu Então ele vai aparecer agora R2 e R3 E eu vou fazer R2 e R4 Uma vez que eu tenha feito isso Eu vou para o próximo Que é quem? O R3 O R3 só dá para fazer com quem? Com R4 Certo? E se você contar Você vai ter exatamente Seis grupos aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis grupos E se a gente utilizar Essa mesma ideia De análise combinatória Que a gente já Já havia desenvolvido Um ano passado Você vai perceber O seguinte Que eu tenho um S3 O que significa Esse S3 novamente Que eu estou pegando De três em três raízes Se eu estou pegando De três em três raízes E se eu tenho quatro raízes O que vai acontecer? Eu vou ter então Quatro Vezes três Vezes dois Vou fazer a combinação disso Lembre-se Como é grupos Eu tenho que tirar A repetição Então vai ficar Quatro vezes três Vezes dois Dividido pelo Fatorial de três Então quatro Vezes três Vezes dois É vinte e quatro E o que é o fatorial de três? É três Vezes dois Vezes um E isso é seis Vinte e quatro Dividido por seis É igual a quatro Então significaria Que aqui eu vou ter Quatro grupos De raízes Pegando três a três Então aqui O que significa? Então Eu vou fazer O R1 Vezes o R2 Vezes o R3 Pronto Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma ideia aqui Vou fazer todos os R1 E depois eu vou sumindo Então R1 Vezes R2 Vezes R3 Mais R1 Vezes R2 Vezes R4 Aí eu vou ter que fazer o seguinte Eu fiz Não está faltando fazer quem? O R1 Com R3 E R4 Então eu vou fazer Mais R1 Vezes R3 Vezes R4 Mais R2 Vezes R3 Vezes R4 Certo? E para finalizar Eu vou ter o S4 aqui O que é o S4? Eu vou pegar de quatro Em quatro raízes Então eu vou formar um grupo De quatro raízes Então o que acontece aqui? Se eu fizer as combinações Vai ficar como? Vai ser quatro bloquinhos Por que quatro bloquinhos? Novamente Porque aqui é quatro raízes Por que aqui foi três bloquinhos? Porque aqui tem três raízes Porque eu estou pegando de três em três Aqui é quatro bloquinhos Porque eu estou pegando de quatro em quatro Então vai ficar Quatro vezes três Vezes dois Vezes um E isso vai dar vinte e quatro Então eu pego E vou dividir esse vinte e quatro Pela quantidade de blocos fatorial Qual é a quantidade de blocos? Quatro Então vai ficar Vinte e quatro Dividido por quatro fatorial E quanto é quatro fatorial? Quatro fatorial é Quatro vezes três Vezes dois Vezes um Que dá vinte e quatro Então vinte e quatro Dividido por vinte e quatro Vai dar um Significa que eu vou ter apenas um grupo Que grupo é esse? O R1 Vezes o R2 Vezes o R3 Vezes o R4 Eu sei que pode parecer Complicado a primeira vista Mas isso é Porque é a primeira vez Que você está vendo Então Quando você começar A desenvolver as atividades Você vai pegando o jeito E você vai perceber Que é muito simples Sem falar que Como isso aqui É uma videoaula Significa que você pode assistir Essa videoaula Quantas vezes você quiser E quanto mais você assistir Mais você vai entender Por quê? Porque A primeiro momento Você olha Então você tem aquele choque Você imagina Que é complicado E você tem aquela primeira noção Que não vai conseguir andar Por quê? Porque é a primeira vez Que você está vendo Na segunda vez Já vai ser um pouco mais fácil Na terceira vez Vai ser muito mais fácil ainda Na quarta vez Você já vai perceber Que isso daqui É coisa que é muito simples Na quinta vez Você já vai estar fazendo assim No estalar de dedos Você vai falar Puxa vida Era isso? Então Como eu falei Se você ficou com dificuldade Assista o vídeo novamente Se for necessário Posta sua dúvida Nos comentários Porque eu vou responder Então vamos lá Então Essa explicação que eu dei Foi justamente Essa parte aqui Que ele está falando Então ele está falando Tudo isso daqui Certo? Ele enumerou As relações aqui Que foi justamente O que eu acabei Que eu acabei de fazer Certo? E ele diz No final Que essas relações É as relações De Jirrata E aí ele pede Para a gente desenvolver Essa atividade de 1 Que ele fala o seguinte Levando em consideração Os apontamentos anteriores Descritos E considerando O quadro de som E produto das raízes Para equações Polinomiais De graus Maiores que 2 Responda Então aqui Ele está falando Escreva na forma Fatorada Uma equação De terceiro grau Com raízes M, P e K Então o que ele quer fazer? Ele quer que a gente Escreva na forma Fatorada Que é o que? Que é essa forma Aqui Que é essa forma De X Menos M Vezes X Menos P Vezes X Menos K Tudo isso tem que ser Igual a zero Então essa é a resposta Da letra A Escrever na forma Fatorada Então toda vez Que ele pedir Para escrever Na forma Fatorada A forma Fatorada É isso aqui Certo? Então nesse primeiro momento Nessa primeira atividade Eu vou fazendo Eu vou explicando Para que nas próximas Atividades Você tenha Condições De fazer Certo? Sem muito esforço Letra B O que ele está falando Na letra B? Ele está falando O seguinte Escreva na forma Fatorada Uma equação De terceiro grau Com raízes 2, 3 e 4 Então o que ele vai fazer? É para fazer A mesma coisa Que foi feita Na letra A Só que em V No lugar do M Você vai colocar o 2 No lugar do P Você vai colocar o 3 E no lugar do K Você vai colocar o 4 Então pausa o vídeo Tenta fazer aí Certo? E daqui a pouco A gente está de volta Bem, voltamos então Então vamos aqui Você tentou fazer Então Compara aí o resultado Então no lugar do M Colocou o 2 Então X menos 2 Vezes X menos 3 Vezes X menos 4 Certo? O que ele pede então? Ele pede então Na letra C Que a gente desenvolve A equação do item anterior Aplicando a propriedade Distributiva E identifica Soma e o produto Das raízes Na equação final Então A gente Precisa Nesse caso A gente Necessariamente Não precisaria Desenvolver A distributiva Por quê? Porque pelaquela Nossa ideia Que eu havia falado De S1 S2 E S3 Que é a soma O negócio acontecer E vai ter que fazer A conta lá Então o que acontece A gente vai ter que Distribuir isso daqui Vai ter que fazer O X Vezes O X O X menos X2 Vezes X Menos 3 Né? Bom, mas aqui de novo Que me embananei Tudo Então vamos lá Então a gente vai ter que fazer O X Menos O X Menos 2 Vezes X Menos 3 E o resultado disso Fazer O X Menos 4 Então novamente Fazer X Menos 2 Vezes X Menos 3 E depois Fazer Vezes X Menos 4 Então vamos lá Então X Vezes X X ao Quadrado Então já coloquei aqui De cor diferente Para que a gente tenha Uma visão melhor Uma visão além do alcance Melhor Então X Vezes X X ao Quadrado X Vezes Menos 3 Menos Com Mais Menos 3 Vezes X 3 X Agora eu vou fazer o que está em verde Menos Com Mais É menos 2 Vezes X 2 X Menos Com Menos Mais 2 Vezes 3 6 Então aqui é 6 positivo Dá para a gente fazer Essa conta aqui Dá para a gente fazer Essa conta Devo 3X Devo 2X Vou ficar Devendo 5X Certo? Isso aqui é um 5 Não é um S não Eu vou apagar aqui Só para poder fazer Um 5 Um pouco melhor Pronto Então isso aqui é um 5X Negativo Então aí eu vou fazer Então tudo Eu vou dar aqui Vezes X Menos 4 Então vai ficar X ao quadrado Vezes X Então eu fiz aqui novamente Com cores diferentes Para que a gente possa ter Uma visão melhor Uma visão do alcance melhor Então X ao quadrado Vezes X É X ao cubo X ao quadrado Vezes Menos 4 Vai dar Menos 4X Quadrado Agora eu vou fazer O que está em vermelho Menos 5X Vezes X Menos Com Mais 5X Vezes X 5X Ao quadrado Menos Com menos É mais 5X Vezes 4 Vai dar 20 Certo? 20X E agora eu vou fazer Essa outra cor aqui Que vai ficar 6 vezes X Vai ficar Mais 6X Certo? Esqueci de pôr um X Aqui, ó Tá faltando um X Aqui, ó Deixa eu apagar aqui E pôr aqui o nosso X Na hora que eu fiz Aqui, eu Acabei esquecendo De pôr o X Então aqui é 6X E aqui Menos 24 Então, ó Por isso que é bom Fazer com as cores Iguais Colocar as cores Porque aí, como falei A gente tem uma visão Melhor A visão Além do alcance E a gente não se perde Nuno Então, 6 vezes X Mais 6X Mais com menos Menos 6 vezes 4 Menos 24 Aí agora eu vou fazer A conta Dos termos que são semelhantes Então, quem é semelhante? Então eu vou copiar X ao cubo Então, menos 4X ao quadrado Menos 5X ao quadrado Esses são semelhantes Os semelhantes É aquele que tem A mesma letra E que o número Em cima da letra O expoente É o mesmo Então, só quem é Semelhante A menos 4X ao quadrado É o que tiver também X ao quadrado Então, menos X ao quadrado Então, eu devo 4X ao quadrado Devo 5X ao quadrado Vou ficar devendo 9X ao quadrado E o próximo semelhante É 20X mais 6X Então, 20X mais 6X É igual a 26X Menos 24 Então, aqui Esse 9 É o nosso S1 Esse 26 É o nosso S2 E esse 24 É o nosso S3 Certo? O que ele pede agora? Como foi descrito anteriormente Uma equação polinomial De grau 3 Pode ser escrita Da seguinte maneira Parari, pariri, pororó Certo? E aí ele fala Retome a equação Do item C E responda Quanto é Nessa equação Então, ele quer Que a gente determine Nessa equação Quanto é Que vale Esses caras aqui Certo? Então, vamos lá Vamos lá Peraí, deixa eu ver Antes de ir para a letra D Ele fala que Além de aplicar Propriedade distributiva Ele pede Que a gente identifique A som E o produto Das raízes Na equação final Então Aí aqui Eu mostrei Apenas Quem é o nosso S1 O S1 é R1 Mais R2 Mais R3 O nosso R1 é 2 O nosso R3 Nosso R2 é 3 E nosso R3 é 4 Então Quando eu somo isso daqui Perceba que vai dar justamente esse cara 2 mais 3 é 5 5 mais 4 é 9 Já aqui O S2 O S2 é o R1 Vezes R2 Mais R1 Vezes R3 Mais R2 Vezes R3 Então O nosso S2 é isso Então vamos ver Se vai dar o nosso 26 aqui Então vai ficar As raízes novamente A gente já sabe Que R1 é 2 O R2 é 3 E o R3 é 4 Então vai ficar 2 vezes 3 Mais 2 vezes 4 Mais 3 vezes 4 2 vezes 3 é 6 2 vezes 4 é 8 4 vezes 3 é 12 Então Quando eu somo tudo isso 8 mais 12 é 20 20 mais 6 é 26 Olha só Nosso cara aqui O S2 E agora eu tenho O S3 Que é 24 Então Vamos ver Isso daqui Então vai ficar S3 é igual a R1 Vezes R2 Vezes R3 E isso vai ser igual a S3 Igual 2 vezes 3 6 6 vezes 4 24 Então o nosso S3 É 24 Então perceba O que eu havia falado Anteriormente Eu havia falado o seguinte Que a gente não precisaria Ter Fazer essa distributiva Toda aqui Mas a gente foi Obrigado a fazer Porque foi isso Que foi pedido No enunciado da questão Mas Se a gente quisesse Determinar Qual era A equação Dessa A equação resultante Dessa Dessa conta toda Dessa distributiva Toda aqui O que a gente poderia fazer A gente já poderia A gente saberia Que essa equação Em sua forma É Que a gente viu Anteriormente Dada a C Com S Seria X ao quadrado X ao cubo Menos S1 Vezes X ao quadrado Mais S2 Vezes X Menos S3 Eu percebo 1 Eu coloco menos 2 Eu coloco mais 3 Eu coloco menos O X Eu começo com X elevado a 3 Depois X elevado a 2 X elevado a 1 E aqui seria X elevado a 0 Que é 1 Então eu não preciso pôr Certo? Então aí o que eu faria? Determinaria O S1 Como eu fiz aqui Já que ele deu as raízes No lugar do S1 Eu colocaria Quem? Colocaria o nosso 9 Então Menos 9X quadrado Mais Que o S2 Faria essa conta Toda que a gente fez aqui Daria 26 Então eu faria o seguinte Mais 26X E que o nosso S3 Faria essa conta aqui Ficaria Menos 24 Tudo isso Teria que ser igual a 0 Pronto Acabou Percebe a facilidade Que é Não precisaria ter feito Aquela distributiva toda É isso que eu quero Que você entenda Que essas relações De Jihad Quando você sabe Quando você entende Olha só A facilidade Que tem em montar A conta A gente não precisou De muita coisa A gente apenas Com essa ferramenta Simples Acabou determinando Qual era a equação Certo? Então vamos lá Voltando lá Para a letra D Então ele pede Que a gente escreva Responda Olhando no item C Quem é B sobre A Quem é o C sobre A E quem é o D sobre A Então vamos lá Para a gente determinar isso A gente precisa então Fazer o seguinte Quem é o A? O A é o cara Que está acompanhado De X ao cubo Então Quando eu entendo Aqui na frente É 1 Quem é o B? É o cara Que está acompanhado De X ao quadrado É o menos 9 Quem é o C? É o cara Que está acompanhado De X Quem é? É o mais 26 Como é positivo Não preciso colocar O mais aqui E quem é o D? O D é o cara Que está sozinho Que não está acompanhado De ninguém E quem é esse cara É o menos 24 Então o que eu vou fazer Ele pede que a gente Faça o B sobre A Então quem é o B? O B é menos 9 Quem é o A? O A é 1 Então menos 9 Dividido por 1 É menos 9 mesmo E aí ele pede Que a gente faça o C sobre A Quem é C? C é 26 Quem é o A? O A é 1 Então 26 dividido por 1 É o próprio 26 mesmo E por fim Ele pede que faça o D sobre A Quem é D? D é menos 24 Quem é A? O A é 1 Então eu faço Menos 24 dividido por 1 É o próprio menos 24 Então com isso a gente chega ao final Dessa aula, certo? Na próxima aula a gente vai desenvolver Essa atividade 2, certo? Se você sentir que já consegue fazer Você já pode determinar Pode fazer isso daqui Eu só vou explicar rapidamente Ó, perceba que aqui ele muda um pouco as coisas E aqui ele diz Aqui continua sendo o S1 Que a gente já viu O S2 E aqui ele muda uma letra Chamando ela de P Por que ele chamou de P? Para dizer que esse cara aqui está sendo um produto Está sendo uma multiplicação Mas não se aveste com isso não Se você quiser continuar utilizando o nosso S3 Você pode utilizar sem problema algum Certo? E diante disso Ele pede que você Que você determine o seguinte Se uma equação polinomial de grau 3 Tem como raízes Menos 2, 3 e 4 Calcule o S1, S2 e o P Então você vai determinar lá O nosso S1, S2 e o P Que é o nosso S3, certo? E ele pede também que você escreva a equação Na forma fatorada E ele pede que você aplique a propriedade distributiva Eliminando os parênteses E que Qual será a equação final obtida Então basicamente ele é mais ou menos É bem parecido com o que a gente fez nessa atividade 1 Certo? O que a gente fez na atividade 1 É bem parecido com essa daqui Só que o que ele quer Só que o que ele muda Ele muda aqui Que aqui é um P Mas como eu falei Você usa o P Como ele está pedindo aqui Mas se você quiser colocar o nosso S3 Não importa Você pode pôr Aqui é apenas uma letra Para identificar Que aqui é uma multiplicação Novamente Não se aveste com isso não Se quiser usar o nosso S3 Use o S3 E empurra o G Manda o Toca o baco aí Que o negócio É que você entenda Se você entendeu como fazer É o que importa Então Essa é a aula de hoje Por hoje a gente fica por aqui E foi